Há bastante tempo, o HGLG vem negociando na média com o Agile. Então, olha que curioso, esse gráfico responde boa parte das perguntas que nós recebemos aqui nas redes sociais. Esse gráfico é muito importante com relação ao HGLG. Esse é o gráfico histórico do PVP. Então, note que o correto, e aqui eu estou colocando entre aspas, seria ele negociar perto de 1, pouco mais, pouco menos. Mas olha o que aconteceu com o HGLG, principalmente nesses últimos 5 anos. O mercado colocou a régua do PVP dele em 1,10. Então, se você olhar essa linha azul, é a média histórica da relação PVP do HGLG, que é na faixa de 1,10. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje o fundo está negociando com esse ágio de 10%, que é em linha com a sua média histórica. E por quê? Porque o mercado entende, ou passou a entender, que o fundo HGLG tem uma capacidade recorrente de gerar ganho de capital, uma vez que o fundo tem mais do que 20 imóveis adquiridos em momentos diferentes, dentro de ciclos econômicos diferentes. Então, olha o que eu vou dizer. O ganho de capital, que é um efeito extraordinário, não recorrente, o mercado enxerga como algo corrente. Corrente. Como assim? O mercado coloca esse ágio como um ganho de capital futuro que pode ser absorvido pelos cotistas. Então, veja como isso é curioso. À medida que você vai ganhando mais tempo dentro da indústria de fundos imobiliários, e é por isso que eu acredito tanto assim na indústria de fundos imobiliários, à medida que os fundos ficarem com mais capacidade, mais musculatura, cada vez mais adquirindo e vendendo imóveis, fazendo uma gestão ativa de verdade, comprando áreas, construindo, capturando esse ganho de capital, como inclusive também aconteceu com a HGLG, né? O pessoal me perguntou se foi verdadeira ou falsa, né? Se essa venda foi positiva ou não agora do Cone G04 lá, Cone 4, né? Lá de Cabo Santo Agostinho, Pernambuco, foi excelente, né? Um ganho de capital super interessante dentro de um ciclo até curto, né? De investimentos. Então, onde eu quero chegar? Que eu entendo que o caminho da indústria de fundos imobiliários é justamente esse, de você conseguir entrar em momentos diferentes dos ciclos econômicos e dos seus subsetores e sair também de maneira a gerar esse ganho de capital com frequência. Então, quando a gente fala que ele se equivale a um REIT, é justamente nesse sentido. O mercado entende que esse ágil passa a fazer parte de algo natural. E, obviamente, se vocês olharem, o fundo vem conseguindo superar o benchmark de IPCA mais 6. Principalmente depois de quando? De 2017 para cá. Que tem tudo a ver com isso daqui. Então, veja como uma coisa tem a ver com outra. A partir do momento que o fundo começa a fazer gestão ativa, ele descola do IPCA mais 6 e começa a devolver para o cotista toda a inflação, todo o ganho de capital que potencialmente foi capturado dentro desses ciclos. Percebe o quão é importante os fundos imobiliários terem musculatura, terem capacidade de giro, de originação de ativos. Então, isso é muito importante para que o que a gente está vendo aqui no HGLG se replique naturalmente para outros fundos à medida que o tempo vai passando. Isso naturalmente deve acontecer. Veja aqui que nós temos um ciclo de 10, 11 anos, né? Então, é muito interessante você conseguir olhar um horizonte mais longo, né? Às vezes você pega fundos que são novos, que têm 3, 4 anos, ainda mais dentro do ciclo da pandemia, uma série de outras questões. Eu acho que isso dificulta muito a análise e você fica, talvez, dentro de um recorte temporal desfavorável, né? Então, veja como isso é bem interessante para os fundos imobiliários, né? Então, e aqui trago o HGLG. Então, sim, é sinônimo de proximidade com os REITs. Outra pergunta, Barone, vai ter um 13º para os cotistas do HGLG? Na minha visão, sim, verdadeiro, ainda mais com essa venda recente. Hoje tem quase R$2,00, já com base no último relatório gerencial de lucros acumulados, mas a gente tem que lembrar que, como o fundo é antigo e ele vem fazendo esses giros, não quer dizer que ele vai distribuir todos esses R$2,00, porque tem lucros que foram acumulados em semestres anteriores e que ficaram dentro daquela regra de 95%. E agora, uma crítica construtiva que eu faço aqui ao time do CSHG é que divida melhor essas informações dentro do relatório gerencial, mostrando o que são lucros capturados históricos e o que são lucros potencialmente a serem distribuídos no semestre. Eu acho que não é um guidance, mas é pelo menos uma divisão, porque, de fato, o dinheiro não tem carimbo, né? Então, ele vai embolando ali e para a gente aqui desdobrar isso é mais difícil. Se a gente olha apenas este semestre, ele tem aí um pouco mais de 1,10 já reconhecido nesse semestre. Então, sim, verdadeiro. Eu acredito que vai ter um 13º para os cotistas do HGLG. Barone, verdadeiro ou falso? O fundo tem alguns ativos desafiadores, né? É muito verdadeiro e eu acho que aí sim é um calcanhar de aqueles do HGLG. Ele tem alguns ativos que são mais difíceis, são ativos que exigem mais cuidado, que possuem uma classificação inferior, são ativos que não estão dentro de um raio muito competitivo ali, próximo de São Paulo. Então, na minha visão, ao mesmo tempo que eu vejo como um lado positivo do HGLG, ter esses ciclos e esses microciclos sendo capturados, eu vejo também riscos potenciais com alguns ativos ali que precisariam ser, ter um destino melhor. O bom de tudo isso é que, como o fundo cresceu bastante nesses últimos anos, esses ativos mais desafiadores ficaram naturalmente mais diluídos. Mas tem sim ali alguns classificados, inclusive C, né? Que precisam ser melhor acompanhados pelo mercado. O HGLG tem um milhão de metros quadrados, isso o deixa como um dos principais fundos logísticos do mercado. Pergunta, vacância hoje preocupa? Olha, eu entendo que seja verdade, eu vou dizer por quê. Não, na verdade é falso, não é verdade não. Eu vou dizer por que não é tão preocupante assim. É porque essa vacância aumentou subitamente, porque um ativo novo passou a fazer parte do portfólio que estava em construção e foi entregue. Então a gente precisa dar pelo menos mais uns dois a seis meses, uns três a seis meses, para que a gente possa virar essa chave para a preocupação ou não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho